Estonte a Diva Black, com vocês a maravilhosa estonteante, a Isla Pirbi Ah meu bem, ah caralho Solta a batida que a Ludi chegou, se concentre agora Se quer me ver rebola sem pudor, demorou toda hora E eu corro no chão, até pujão, tentação, sabe que provocação, que era ação, pegação Mexendo em meu carro, subindo o carro, desceu em meu carro, mexendo com imaginação, tentação Sou dessas, eu sou dessas que joga e não para, e que faz o que pisa lá O que eu estou fazendo? Eu gosto muito de isso Agora, deixa eu ficar? Ah, 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 deixa eu ficar? É, discordante a batida que eu consegui, se concentre agora Se que a primeira bola se mudou Nem um roxo na hora E eu tô no chão, deu o chão Vida a passão E a provocação Vida ação, vida ação Só os barros Não queremos subir na bunda Sem o pão de ouro Mexer na mão com a imaginação Vida ação, vida ação Cansa dessas que joga e não para E que faz o que pensa Só pra cá, no sério, cheguei pra cá Hoje eu saio de casa pra Eu vou sentar Mas você só pode olhar Eu vou sentar Mas você só pode olhar Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa Só pra cá, no sério, cheguei pra cá Vá, vou tomar Hoje eu saio de casa pra Hoje eu saio de casa pra Eu vou sentar Mas você só pode olhar Eu vou sentar Eu sou dessas que joga e não para Eu sou dessas que joga e não para Eu sou dessas que joga e não para Mas você só pode olhar Eu sou dessas que joga e não para